Bem naquele bocado vou WVW, se isto não entra em Q. Mega saiva. Já tinha saudades de fazer um joguinho de PVP. Pelos vistos não me vão deixar fazer um. Vale a pena começar no GWM 2024, claro que sim. O jogo não tem nenhuma oposição. A começares agora. Porque basicamente aquilo que tu fazes... Bem, eu vou cagar no PVP, vou WVW, se calhar. Já estamos em Q há 4 minutos, mas o que é para isto? Não tens nenhuma oposição. Mas no 3 é daqui a demasiado tempo, esqueçam isso, esqueçam o 3. Para já. Esqueçam o 3 para já. Tu não tens nenhuma oposição em começar agora, porque rapidamente chegas ao nível dos outros. Este jogo tem essa particularidade. Não temos oposição. Este jogo tem essa particularidade, que é basicamente... Ah, pois é. Não tenho habilidade diferente. Tu não precisas de... O progresso neste jogo é muito rápido. Porque conseguires. Pelo menos chegar ao endgame é muito rápido mesmo. Arranjas o gear endgame tipo num mês ou mês e meio, vai. Se estivés a farmar intensivamente. Depois a partir daí estás set. Não precisas de fazer mais nada. O que é isto é melhor? Armor piercer. Agora temos só que chegar lá ao fundo. Vou fazer aqui um WVW no chill. Pronto, maldinha. Vão falando, não é? Se não estou a jogar PVP, já posso conversar. À partida não vai haver grande stress. O que acontece? Olá. Não, mas agora à sério. Duvidas que tenham em relação ao jogo, perguntem porque eu estou na boa para responder a tudo. Ok? Se tiverem dúvidas em relação ao jogo, se tiverem tipo questões que queiram colocar, coloquem as questões que eu vou responder. O resumo do SOT no YouTube. Como assim resumo do SOT? Eu acho que é daquelas merdas que imagina. Este jogo vai continuar a ser jogado. É um dos MMOs mais estáveis, tipo da atualidade. Tem uma boa player base. Tem muita malta a fazer conteúdo. Pá, não vejo porque é que o pessoal... Ah, do SOT! É isso que queres fazer? Queres que eu faça um resumo do SOT? Eu não posso fazer um resumo do SOT, sim. Antes da próxima expansão. Pois, também eu. Eu também achei que era de ser obtido se ele estava a valor. Profissões em que te tens que dedicar. Como assim? O que é que eu posso fazer no jogo em inicio? Estou a completar a primeira zona e vou fazendo as minicas. É isso, exatamente isso. Ou seja, completas mapa. E não precisas de completar o mapa a 100%, ok? Tipo, melhor, vais jogando... Nos mapas para o teu nível. Ou seja, tu agora já estás a 17. Eu diria-te para chegares a 20, se calhar. Ou tipo a 18 ou 19. E transitares para um mapa de nível 15. E depois aí... Aí já podes começar a fazer esse mapa. Ou seja, vais para KSX Hills. Ou para outro mapa desse género. E assim ganhas a XP, aproveitas a XP ao máximo. Eu era hardcore PVP no WoW e aqui não sei o que fazer. Estou a fazer essa história. Já fiz o pop agora de fazer só. Podes sempre jogar PVP, oh... Oh... Se gostaste do PVP do... Ui, ui, ui. Se gostaste do PVP do WoW, podes sempre dar uma oportunidade ao PVP aqui. Tenho a impressão de vamos perder esta fight, não é? Perdão. Ah, pois vamos. Ah, pois vamos e eu... Em vez de ajudar a minha team, vou cá para cima mandar a setinha ajudar. Porque agora já tenho o arco aqui. Vamos ver. Isto está a pouco ao e. Mas eles querem isto. Querem ANSA. Eu não estou a perceber. Vem umas dergs dos gringos Estão aqui várias dergs Está na altura de abandonar isto Onde é que eles foram? Foram waypoint Vamos voltar para trás Nós estamos mesmo muito poucos De Vabi aqui, é estranho Onde é que é, Zé? Pronto, voltando à segunda questão Apanhar minério e madeira é necessário fazer esse tipo de farm Não, não precisas Não, não precisas Não precisas fazer esse tipo de farm, bro Eu gostava de saber jogar com o Warrior assim, mano Eu gostava muito mais do Warrior antigo Suporte com a Sword e o Warhorn Do que este com um Bow Arte PVP e PvE Ok Aqui podes fazer Challenge Motes Podes fazer Raids CM Por exemplo Pode ser uma boa Challenge Para tipo Ver se gostas ou não Mas sim, Nerf Mas sim, Nerf Tu não precisas de farmar Tu podes comprar esses materiais do Trading Post Que é o que eu faço Ou então podes farmá-los Se quiseres Tens Tens Várias rotas Mas isso é chato Mandar a fazer esse farm As profissões que tu tens de crafting Basta leve laulas para 400 ou 500 E depois vais lá Craftar merdas Quando precisas Não é preciso Não te precisas de dedicar Eu acho que o sistema de crafting do GW Não é dos melhores Honestamente Na verdade até o acho bastante fraco Em comparação com antes É mesmo Não é mesmo dos melhores É uma coisa totalmente secundária neste jogo É uma coisa mesmo totalmente secundária O que fazer agora? Devo focar-me nas histórias primeiro É pá É assim Fazer mapa Não é mal Mas a 80 Ou seja Se chegaste agora a 80 A 80 A primeira coisa a fazer é a agenda de gear Na minha opinião Portanto é Trabalhares para teres o gear endgame Do jogo Como é que tu fazes a agenda de gear? Podes fazer de várias formas Ou a fazer pvp Que é uma forma Fazes ranca de pvp E consegues fazer a agenda de gear Ou a fazer pve Neste caso fractals Raids e afins Que eu diria que é a forma mais fácil de fazer Honestamente Ou a fazer Ww O que é que eu estou a fazer agora? Também dá para fazer Mas aqui é muito lento Tu podes fazer crafting Para subir o teu personagem Por exemplo Podes fazer crafting Para subir o level Do teu personagem Bora Ah eles fecharam Pronto Agora vamos ter que lutar contra estes gajos Ah peraí lá É que isto não se aleste Tipo isto não dá damage nenhum Viva O meu peito precisa de ajuda Não vou ter que saltar Se não vou morrer Ainda percebem que está aqui a backline Eu estou fulgido Os nossos gajos não estão ali a lutar em cima Já perdemos isto Somos muito poucos Era muito difícil Ah espera lhe fulgão Brasca ao meta class Mas para Ww Para Ww é sério? Não sabia Estou a jogar de Celeste Ele suporte Mas a mim faz-me confusão O suporte de Support Warrior Ser O Celeste Ele ter mudado para Longbow Nem que não percebem Nem que não percebem o que é que o Longbow ajuda Olha eles estão a mandar aquela muralha abaixo Não está bem Eu estou a ver Eu vejo aquilo pelo Pelo Ww2 Miss Isso é o Tab Targeting Isso é um estilo de DMMO Tab Targeting Pois para eles estão Estão a trevar isto Estão a trevar Eles estão a trevar Estão a trevar Estão a trevar esta wall Acho que vou mandar isto abaixo Eventualmente entram aqui Entonas a trevar oh Pai as suas Estão a trevar Estão a trevar Estão vendo es discussion Esturno a trevar Está todo Estão a trevar Aia mano, esta build é ridícula, o que é isto mano? Credo mano, esta build é absurda. Oh são dois. São dois mesmas, não são? Oh eu estou maluco. São dois mesmas, foda-se mano. Estava a ver, já estava a ficar doido. Como é que era possível? Tenho uma carta que me manda matar esse boss. Qual é o boss? Levo um hit e morro, não entendo como fazer aquilo. Mas tenho que matar um boss nível 10. Ou seja, eu não fiquei a 11, mas estava um hit e morro. Mas queres ajuda com isso? Eu vou-te lá ajudar com isso. Vai, anda lá. Oh tu não consegues jogar agora. Podes trocar o Emmer pelo Longbow. Ah não, não quero por foda-se. O Emmer é que eu acho que é bom. O que gosto é de jogar o Emmer. Que sete é este bro? GW2, Skills Outmet. Banner, isto é Banner Berserker? Mas isto é para WVW? Mano, eu nunca vi este site. Então vá, anda lá, bora. Vá, anda lá que eu vou-te lá ajudar rápido. Lenny, como é que estás, man? Build Crafter. Estranho, man. Pá, imagina. A build meta dos GW2 Missed que eu estou a usar é o... Eu sempre gostei de jogar de Sporting da WVW. Eu não curti de jogar DPS. Mas as builds... Há menos que eles tenham mudado. Meta, Power Berserker. Ok, é disto que estás a falar então. Great Sword Longbow. É esta, é esta a build que tu me estavas a mostrar. É esta. Pronto, esta é a meta. Ok. Aquilo que eu estava a jogar é Boone Spellbreaker, acho eu. É, é isto. Boone Spellbreaker. Não, mas isto não está. Ok, mudou outra vez para Sword Warhorn? Oh Jesus Christ. Pronto, é isto. É isto. Pois é Sword Warhorn. Estupidez, mano. Vou mudar isto outra vez. Eu não sei onde é que vi que era com... com Longbow. Que grande disparate, bro. Bem me parecia. Bem, bora lá, oh Zé Manel. Estão aí dois gajos. Diz-me lá onde é que é. Espera lá, eu vou aí. Já aceitaste o convite, já? Bora. Queensdale. Ah, é possível que me matem então. Onde é que tu andas? Ui, pois vai demorar a chegar aí. Não pá, mas eu quero é jogar Shot Breaker. Eu gosto de jogar com... Eu gosto de jogar com o... Eu gosto de jogar com aquele... Com o Spell Breaker de... Boone Spell Breaker. Eu gosto de jogar com aquele build. Não se preocupe, já estou... Agora já estou a ir. Agora vou matar esse boss. Já o mataram, não o mataram. Pronto. Olha, vim dar Moral Support. Pronto. Não te preocupes. Podes, podes. Espera aí. Espera, ok. Mais questões. Como é que é, João? Estou a esperar agora a minha dúvida fazer. Sim. Sombrer, em relação à tua pergunta. Pá, é fazer guiar as sendas, bro. É mesmo aquilo que deves fazer. Faz fractals, mano. Mete-te a fazer fractals. Nem que sejaste T1 inicialmente. E depois podes começar a fazer T2 eventualmente. Mas faz fractals. Pronto, está certo. Era isto, acho eu. Não sei porque é que isto está com a senda de guiar, mas tudo bem. Vai dar à mesma merda, na verdade. Acho que eram estas as cenas que eu estava a usar. Pronto, assim está melhor. É que eu tenho que usar a Verdaraque. Quer dizer, eu uso a Verdaraque no Druid. Mas pronto, mas tenho que usar neste gajo. Senão ele perde o sentido. Mas pronto, mas sim. Tenho de entrar no LFG. Sim, mano. Convém. Imagina. Eu, a minha sugestão é. Para farmares a senda de guiar rápido. Há várias coisas que podes fazer. A primeira é fazer fractals. A primeira é fazer fractals. Que é... Vês aqui a Lines Arts. E metes-te a fazer T1s. Porque ainda não tens água nem suficiente. Sim, ele pediu, Diogo. Ele pediu. Ele pediu para pôr. Ele disse que pedia. Pronto. Ou seja, vês aqui. Forte Mariner. Fractal of the Mist. Fazes T1s. E fazes T1s. Dá a riposte. Tenho que lhe permito, Diogo. Fazes T1s. Que estas já dão a senda. Não dão muito, mas dão. Mas dão-te a currency para compras a senda. Depois podes ir variando. Pá, tentas fazer raids. Podes começar a tentar fazer raids com a malta da guild e afins. Quando der para irmos fazer. E farmas também a currency para... Para ires fazendo... Para ires fazendo a cena da... Das raids. Usa senda. Pá, PVP também dá. Pronto. Isso é em determinados vendors. Tipo, aqui no Aerodrome. Por exemplo, aqui no Aerodrome é este. Sim, olha. Strike Missions também há. Verdade. Strike Missions também dá currency para compras as sendas. Verdade. Pá, tudo dá para fazer a senda de guerre neste jogo, na verdade. É só uma questão de ires fazendo esse conteúdo. As raids, neste caso, é este gajo. Que dá para trocares por caixas da senda. Com o Magnetite Shard. Estás a ver? E aqui as armas. Isto é a armadura e isto é a arma. Depois as trinkets. Não sei se tens a Living World ou não. Se não tiveres a Living World é mais difícil. Mas também podes fazer as trinkets aqui, acho eu. Aqui também tens trinkets. As sendas de rings. Tens Berserker aqui. Berserker de guia. Por acaso aqui acho que não tens as trinkets que dá para trocar os status. Mas em PVP e WW tens. Pois é isso. É exatamente isso. É isso que eu ia recomendar. Vais jogando PVP Ranked. Vais jogando WW. E depois vais comprando as peças de cada modo de jogo. Por exemplo, o modo de jogo que eu estava a jogar ainda agora também tem a senda. É para a Spiller. Muito honestamente não faço a mínima ideia. Deixa lá ver quanto é que tem neste site que não é o melhor site. Deixa lá ver. MMO Status. O segundo MMO Status. O Guild Wars 2 está em 6º lugar. Tenho dúvidas disto, mas tudo bem. Com 800. Com 825 mil jogadores. Não acredito. Quer dizer, em dezembro de 2023... Ah, isto é Month. Estimated Daily Players. Sim, isto não pode ser verdade. Não acredito. Total Players 51 Million. Isto faz sentido. Mas olha que é assim. Não é assim tão descabido, mas... Queria era perceber onde é que eles vão ter esta informação. Estimated Daily Players. Eles realmente têm uma estimativa. Pô, cadê? Isto está horrível. Realmente têm uma estimativa. Até 2023 têm uma estimativa. Diária. Era gerado. Pá, é assim. Eles dizem que é uma estimativa. Mas custa-me acreditar que o Guild Wars 2 esteja tão pouco atrás do Roblox. Tipo, honestamente. Mas pronto. Não sei. Também tens este. O MMO Populations diz que... O GW2... Baldur's Gate 3. O GW2 está em 13º. Daily Players 184 mil. Este número já me parece mais plausível. Agora, em 2024, 184 mil pessoas a jogar isto já me parece mais plausível. Já me parece mais plausível. Agora tem descido bastante, já. Os Daily Players eram 500 e tal mil. Agora estão a 100 e tal mil. Quase 200 mil. Isto já me parece mais plausível. Sinceramente. Porque realmente desceu muito a população. Agora, desde Agosto... Quer dizer, desceu em Agosto e isto não faz muito sentido. Ter descido em Agosto não faz muito sentido. Em Agosto subiu por causa da expansão. Não é estranho. Pera, não sei. Saí não, não faz sentido. A expansão saiu em Agosto não faz sentido nenhum. Pronto, é o que eu digo. Não sei. Mas pronto, mas para te dizer. Aqui também podes ir buscar o Gear Ashended. Olha lá. Aqui no... Não sei se é este gajo, acho que não é. Não é este. Aqui podes vir buscar peças da Ashended Gear. E ele também vende. Isto são as... É os Ashended Trinkets. Portanto, podes vir comprar aqui as Trinkets, por exemplo. Podes comprar uma destas e uma destas e depois compras outras em PVP. Pronto, portanto. Ou seja, isto tem sempre... Há sempre maneiras de tu conseguires. Aqui as... As Ashended que podes comprar qualquer uma destas. Tens é que tem Grand Master Marks, mas pronto. Ah, pois é. É verdade, olha. Bem lembrado, Zila. Wizards Vault também é uma boa forma de formares a Ashended Gear. Isto aqui é com Daily Rewards e fazendo as Dailies e as Monthly que são objetivos. É tipo um Metal Pass. Fazes estes objetivos. Ganhas esta currency. E depois podes vir aqui e trocar por merdas. E aqui tens boxas da Ashended Armor e boxas da Ashended Weapons. E podes vir aqui comprar isto. E fazes também guiar a Ashended através disto. Portanto sim, mas há muitas formas de fazer a Ashended e é, para mim, muito rápido. Tens é que ter em... Tens é que ter em mente estes objetivos. Ou seja, saber como é que fazes isto. Depois de ter Ashended, aí é começar mesmo a fazer Artcore com o tanto PVE. É teres a build atualizada e se vês no site do Snowcrows. Tipo, vens aqui ao Snowcrows. E escolhes uma build da tua classe. Tipo, vens aqui Hall Builds. Escolhes uma build destas que aqui estão, nas Featured Builds, que são as meta. Escolhes uma da tua classe e fazes a build. Tipo, pões os status como deve de ser. Tipo, imagina, se quiseres fazer esta Condition Temperance, metes Viper no gear todo. E depois vens aqui e metes as traits como deve de ser. Pronto. Depois é treinar a rotação. Treinas a rotação da tua classe, para começares a saber dar damage ou saber usar a classe. E depois vais para rates. Basicamente é isto. Nerf, imagina, no teu caso, para dar level up, usa a build à toa. Ok? Porque tu só vais ter a build finalizada quando acabares. Tipo, real, quando levelares, só quando chegares a 80 é que vais conseguir fazer a build mesmo. Teres a build finalizada. Portanto, eu recomendava que começares a preocupar-te com a build depois de chegares a 80. Até lá não te preocupes com isso. Ah, é importante dizer-vos também que têm que fazer a Elite Spec. Ou seja, neste caso, o Tempest terá aquela ali. Têm que fazer estas Elite Specs. Ok? Portanto, têm que ir fazer isto às expansões. Aqui, neste caso, é fazerem... Tiram peitos das expansões. E desbloqueiam a Spec que precisam. O que é que diferencia o GW2 dos outros jogos? Principalmente, na minha opinião, é a progressão horizontal. Ou seja, isto que eu estou aqui a explicar é... Vocês só vão precisar de se preocupar a farmar gear pela primeira vez. Porque a partir daí o vosso gear está feito. Aquilo que vocês depois vão ter que o fazer é atualizá-lo. E atualizá-lo é muito rápido mesmo. Atualizar uma build é rápido. Algumas vezes custa gold. Mas se vocês continuarem a jogar é só... É só basicamente irem atualizando o gear. Mas o facto do jogo ter uma progressão horizontal, em termos de gear, significa que vocês podem parar de jogar hoje. Voltar a jogar daqui a 6 meses. E o gear continua a ser aquele que é usado para fazer o conteúdo in-game. Percebem? Ou seja, isso para mim é aquilo que diferencia o GW2 dos outros jogos. É um jogo que vocês podem gastar muito tempo. Mas é um jogo que respeita muito o tempo de jogo que vocês gastam aqui. Ou seja, não é um jogo que vos obriga a fazer grinds desnecessários e farms estúpidos. Para ter as coisas. Aqui o jogo dá-vos a liberdade de vocês fazerem o conteúdo que vocês mais gostarem. Se vocês quiserem gastar 5000 horas a jogar WVW, podem gastar 5000 horas a jogar WVW. E há conteúdo para isso. Se quiserem gastar 5000 horas a jogar PVP, podem fazê-lo. Se quiserem gastar 5000 horas a jogar PVE, fazer raids e strikes e blá blá blá, também o podem fazer. Portanto... Gostava que esse jogo tivesse tipo Open World PVP em vez de ser tipo Instances. Mano, isto é Open World PVP. Não. Mas imagina, isso no caso do GW seria caótico. Esse sistema tipo Metin. De poder chegar ao pé de um gajo ao calhas e atacá-lo à toa. Eu percebo o que queres dizer. Mas disse que no GW seria caótico. A nível de game design. Porque o jogo também promove muito a cooperação do PVE. Ou seja, no PVE tu cooperas muito com outros jogadores. Tipo, fazes eventos meta e não sei quê. E se houvesse a oportunidade dos jogadores começarem a atacar do nada e a estragar o teu gameplay, isso ia ser uma merda, bro. O que é que acontece? Tu tens um modo de jogo, que é este caso o Open World PVP. Que tens mapas desenhados. Que é isto. Onde podes andar a fazer PVP. Portanto, tu aqui a partir do momento em que entras em WW. Tu estás num modo de jogo que utiliza o teu gear. E fazes Open World PVP, por exemplo. Isto são gajos que eu posso atacar aqui. Pronto, podes ver. Venho aqui e... Pima. 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 Está morto. Agora venho aqui atrás deste gajo. Pima. Estão mortos, estás a ver? E também podes fazer aqui, em vez de andares aqui em Zerg, que é o que eu estou a fazer agora, andares aqui com estes gajos todos à porrada. Podes simplesmente vir para aqui com um Tiff ou com uma classe Homer e andar sozinho a apanhar gajos que andem a fazer o mesmo malcane perdidos do squad. Estás a ver? Portanto, também há PVP, tipo, singular em Open World PVP. O tempo e o espaço são os meus alis. Ahn... Como é que eles sobrevivem com um main game tão extenso? Como assim? Tipo, a empresa em si. Eu percebo, pá, como é que eu consigo jogar sozinho? Porque eu já conheço demasiado bem o jogo. E atenção, o GW2 tem uma cena muito fixe. Que é, o sistema de look for group deste jogo é muito útil para quem joga sozinho. Porque, reparem, se vocês precisarem de fazer um conteúdo qualquer, imaginem que vocês agora, imaginem isto, já não temos muito tempo, mas imaginem. Se eu agora precisasse fazer um meta-event, tipo, se eu precisasse fazer um evento qualquer e não tivesse uma guild que me pudesse ajudar, ok? O que é que eu fazia pela primeira vez? Aliás, muitas vezes eu nem recorro à guild. Muitas vezes aquilo que eu faço é, imaginem, o Nerf, por exemplo, estava aqui, não é? Ele precisava de fazer um evento aqui. O jogo estava-lhe a pedir para ele fazer aqui um evento, neste sítio. Se eu fosse o Nerf, em endgame, e eu precisasse fazer este evento, aquilo que eu fazia imediatamente era ligar a comandertag e ficar aqui. E podia pôr no look for group, tipo, do Central Tyrion, squads, e escrevia aqui, I need help at killing boss x. E as pessoas vinham aqui ter. Estão a ver? As pessoas, só pela curiosidade de estar aqui um comandertag parado, vêm cá ter. Tipo, as pessoas vêm aqui ter à toa. Porque não percebem o que é que está aqui um comandertag a fazer. E pensam, tipo, o que é que este gajo está ali a fazer? Tipo, vocês podem literalmente precisar de ajuda com qualquer coisa e as pessoas vão-vos ajudar. Podem pedir ajuda de um appchat e as pessoas vão-vos ajudar. Se precisarem de fazer um conteúdo mais específico, imaginem que precisarem de fazer um world boss qualquer. É uma questão de esperar. Tipo, a melhor conceito que eu tenho para vocês é... Pá, abrem a wiki do jogo, literalmente. Imaginem, vêm aqui e procuram. Por exemplo, vocês precisam de fazer Winds of Winter. Que é um evento... Storms of Winter, desculpem. Precisam de fazer este evento. Porque precisam de farmar a Currency da Ice Brut Saga para fazer a Shand of Gear. Ok, vocês querem saber quando é que começa o Storms of Winter. Que é a meta de Biora Marchas. Vocês vêm aqui abaixo. E aqui está a dizer Event Schedule. O Drakar, por exemplo, vai começar daqui a 5 minutos. Se eu quisesse fazer o Drakar, ok? Eu vim aqui. Look for a Grupo. Ice Brut Saga. Biora Marchas. Drakar. Squad. Vem aqui. Entra em Biora Marchas. Esperem. Dou Join. Na Instance deles. E já estou no Squad. Onde está o Commander e onde eles estão a preparar para fazer este evento. Portanto, a malta depois sai toda daqui em conjunto. E vão todos fazer o Drakar. O Drakar começa daqui a 2 minutos. Estão a ver? E tens o Discord da Guilds se precisar. Mas se não tiveres acesso a Guilds. Vês aqui o Event Schedule. Tipo, quando é que os eventos vão começar? O evento tu precisas. Por exemplo, o Storms of Winter. Já deve ter acontecido. Portanto. Defend Jora's Keep. É isto. Isto é Storms of Winter. Portanto, imaginem. Ao meio-dia e 45. Ao meio-dia e 40. Não, é ao meio-dia e 45. Ao meio-dia e 45 começa o Storms of Winter. Ok? Portanto, vocês aqui já sabem que, à partida, precisam de estar a esta hora naquele sítio. Em x sítio. Para começar o evento. Isto acontece, por exemplo. Querem esse Metal Concert. GW2. A Concert of the Ages. Pronto. Este é outro evento. É um evento meta de... Vem se chamar aquela merda. Um mapa ao lado. Grothmar Valley. Pronto. Vocês precisam de fazer o Metal Concert. Não é? Já sabem. Vai começar. Azuz Pits começam às 5. Metal Concert. Começa ao meio-dia e 40. Portanto, ao meio-dia e 40. Vocês metem-se no sítio do Concert Metal. Ficam lá. E a malta começa a fazer isto. E encontram um grupo gigante para fazer isto. Portanto, apesar de vocês jogarem isto sozinhos, o jogo permeia muito a interação social. E portanto, vocês nunca estão sozinhos no GW. Porque vocês conseguem arranjar Parties de Pugs. Olhem a quantidade de gente já está aqui para fazer o evento que eu preciso fazer. Eu, por acaso, não preciso fazer isto. Estão para vocês rodar um exemplo. Não. Não precisas de ter vários personagens. Porquê que as pessoas têm vários personagens? No meu caso. Porquê que eu tenho vários personagens? Porque imaginem. Num cenário em que eu vou fazer raids. Ok? Imaginem que eu vou fazer raids. Tipo, hoje. E eu tenho um grupo da guild que precisa de determinada coisa. Ou seja, nas raids vocês precisam de classes específicas. De roles específicos. Precisam de um healer. Ou dois. Neste caso, precisam de dois healers. Precisam de vários DPS. Podem precisar de Kondi e DPS. Podem precisar de ALACs, por exemplo. Pá. E a questão é. Imaginem. Porquê que eu tenho vários personagens? Vocês podem ter só uma personagem. E ter várias builds dentro dessa personagem. Que vos permita fazer vários roles. Cumprir vários roles dentro daquela raid. Party. Estão a ver? Eu tenho várias personagens. Porque eu gosto de ter uma variedade de personagens. Que me permita ter maleabilidade. Imaginem. Pá. Uma party precisa de um heal druid. ALAC. ALAC druid. Eu tenho o meu ALAC druid. Mas eles por acaso já arranjaram um ALAC druid. E precisam de um DPS. Eu não quero fazer DPS de Ranger. Portanto, se calhar vou fazer DPS de Dragon Hunter. Ou de Will Bender. Ou seja o que for. E aí. E aí mudo. Onde é que está a minha Dragon Hunter? Está aqui. Aí mudo para esta personagem, por exemplo. E ela já está preparada para raids. A build está feita para esta personagem. Estão a ver? Ou seja. É só por isso que eu tenho várias personagens. E também porque gosto de os personalizar. Pronto. Como gosto de ter as personagens bonitinhas. Não é à toa que chamam isto Skin Wars 2. Eu basicamente gosto de ter várias personagens por causa disso. Porque gosto de os ter tipo... Com armaduras diferentes. Com combinações de cores diferentes. Com merdas diferentes. Pronto. É mais por aí. Mas atenção. Eu percebo que este jogo seja muito overwhelming para quem nunca o jogou. Eu entendo isso. Mas é uma questão de vocês irem esclarecendo as vossas dúvidas junto com a malta no Discord da Guild. Se eu não estiver online aqui na Twitch. Vão ao Discord da Guild e perguntem. Que o pessoal que lá está responde. E pronto. E vão fazendo isso. Vão esclarecendo. Porque é normal. O MMO inicialmente é muito, muito overwhelming. Sempre. Qualquer MMO é muito overwhelming. Especialmente os MMOs que já existem há muito tempo. No caso do GW. Eu até acho que o sistema dele é bem simples. De entender. E se vocês se dedicarem a perceber o jogo. Rapidamente apanham o pace. Claro que podem entrar na Guild. É só me dizerem o vosso nome de conta. Que é isto. Carregam no Y e dizem-me este nome com os números à frente. Eu já vos convido. Pronto. Vão ver. Eu tenho vários personagens. Estão todos feitos com o objetivo de... Fazer PVE. Por exemplo. Tenho personagens que são só para WW. Este meu personagem é só para WW. Por exemplo. Esta minha personagem é só para PVP. Por exemplo. Estão a ver. Este meu personagem é só para Crafts. Por exemplo. Esta minha personagem é feita para a minha série de YouTube da história do GW2. Estão a ver. Esta personagem é só para história e open world content. Por exemplo. Estão a perceber. Também o tenho preparado para raids. Mas nunca jogo raids com ele. Estão a ver. Ou seja. É um bocado isto. Sim. Esta personagem chama-se literalmente ao lá YouTube. A minha mesma raramente lhe pego. Mas é para fazer jumping puzzles. Por exemplo. E esta TV ainda não usei. Para nada. Mas a ideia é ser uma Ill Spectre. Queria transformá-la numa Ill Spectre. Esta personagem está muito mais bonita dentro do jogo do que aqui. Querem ver? Eu já vos convido para alguma coisa. Mas pronto. É um jogo muito mais completo. Nesse sentido. O meu Reaper. Ah. O Reaper. Posso. Já mostro para ele. Ainda não. Ainda não. Ainda não tenho. Eu tenho é que acabar a stream malta. É o que eu tenho. Deixa-me só convidar-vos para aquilo se quiserem. Se tiverem dentro do jogo eu convido-vos já. Mas pronto. Reparem. Esta personagem fora do coisa. Olha lá. Está muito mais bonita aqui do que estava no character selection. Esta pistola é que está uma ganda merda aqui. Tenho que arranjar outra. Depois vou colocar um balinho a pegar. Mas pronto. Esta personagem é a minha ideia mesmo fazer dela um... Uma personagem de... É um Ill Spectre. Tem que ver. Depois como é que vou fazer isto? Bora. Ascari. Ascari. Ok. Está feito. Estão invited. Vou ter que ir cá a malta da guilde senão vocês não conseguem entrar. Olha. As Shira já não entrar há um ano. O Miyagi já não entrar há um aninho e três meses. Pronto. Esta malta vai ter que ir toda de vela. Infelizmente. Já está. Pois se quiserem podem representar a guilde. Que assim têm acesso ao chat de guilde. Carregam aqui neste quadradinho e ficam a representar a guilde com esse personagem. Têm que fazer isto em todos os personagens. Se quiserem representar a guilde. Pois há uma coisa interessante para new players. Que estejam a levelar. Nerf. Que tu és uma pessoa. Uma pessoa destas. Se tiverem as expansões. Vocês podem vir aqui ao nosso guildhall. Que by the way. A guilde está a nível 69. Que é o máximo. Podem vir aqui ao guildhall. Vão à taberna. Que eu tenho que procurar e saber onde é que é. Já não lembro muito bem onde é que é o rei da taberna. É aqui. Vêm aqui à taberna. Entram aqui dentro. Falam com este gajo. Não é isto. Espera. Não é isto. Onde é que está a cena? Será este? Não é este. É este gajo aqui. O Nathan the bartender. E podem pedir uma destas merdas. Ok? Por exemplo. No caso do Nerf. Que está a levelar o personagem dele. Pode vir aqui buscar o. Guild Experience Boost. E este aqui dá-lhe 10% de ganho de XP. Portanto ele ganha mais XP aqui. Mais 10% de XP. Não importa. É na guild. É aqui. Ganhas no G. Entras aqui. Claro. Obrigado Nathan. Já te convidei. É. É carregas no G. E carregas aqui. Enter guildhall logo. Guildhall. Depois para sair é igual. É leave guildhall. Pronto. Depois vens até aqui. Falas com este gajo. E eu acho que isto é só para quem tem as expansões malta. Isto não custa nada. By the way. Não tem custa crescida. Obrigado Sansor. By the way. Por exemplo. Se tiverem fazer PVP. E quiserem Reward Track XP. Podem pedir aqui. WXP que é WDW. Reward Track Boost. Podem pedir aqui. Pronto. Tem é que vir cá dentro. Da taberna. Pronto. É ali dentro. O processo de leveling. Fazer mapa. Fazer a storyline quando chegas ao nível. Fazer crafting nos últimos níveis. Fazer dungeons. Quando chegarem a 35. Começa a fazer dungeons. Podes misturar com. Fazer story. Fazer mapa. E depois fazer basicamente. Crafting no final. E level as veda rápido mesmo. Ah. É assim. Há um processo ainda mais rápido. Que é. O bom deste jogo é. Quando vocês começam a. A estar no endgame do jogo. Vocês simplesmente não precisam tipo. De fazer leveling. Porque vocês vão ganhar items. Que são os Thomas of Knowledge. Ganham em WWE. Em PvP. E até em PvE. Acho eu. Ganham um Thomas of Knowledge. Que basicamente. Se fazem. Chegar instantaneamente. A nível 80. Tipo. É literalmente. Só carregar num botão. Para chegar a nível 80. Portanto é fácil. O leveling. Depois da primeira personagem. Normalmente o leveling. É super fácil. Nunca mais vão ter que levelar. Da mesma forma. Ah. Quer experimentar. Dungeons a 35. A primeira dungeon. Podes fazer. Porque as dungeons. Vão se desbloqueando. Com o nível. Tu vais receber uma carta. Aqui. A anunciar que desbloqueaste a primeira dungeon. Sempre desbloqueias uma nova. Aparece ali. Pronto. É estas coisas que eu vos estava a falar. Os Thomas of Knowledge. Cada coisa destas. Dá um nível. Portanto. Imaginem. Eu tenho stacks e stacks. Eu neste momento tenho 1250 no banco. Portanto. Imaginem. Dava para pôr uma personagem em 1250 de nível. Se eu quisesse. Tem LFG para dungeons. Sim. Vês aqui. LFG. No Y. Dungeons. Aqui. Neste caso. Ascalonian Catacombs. Tem. Pá. Isto há muito pouca gente a fazer dungeons man. Tu é que tens de pôr aqui a tua party. Senão ninguém. Senão não vais encontrar ninguém a fazer isto. Tens que tipo anunciar literalmente. Tipo. Chegas aqui. Fazes P1. Em AC. Metes P1. E procuras. Estás a ver? Ou então. Podes fazer outra coisa. Que é. Vais diretamente à porta da dungeon. Neste caso aqui. Esta é a porta da AC. Vens aqui. Nós podemos fazer isto contigo também. Se quiseres. Eu tipo. Venho cá e faço este conteúdo contigo. Pronto. Podes vir aqui à porta da AC. E tens cá gajos. Pronto. Está cá a malta à frente. Da. Da porta da AC. Que vai fazer a dungeon. Também pode resultar. Estás a ver? Mas é pá. É aquilo que eu digo. Isto aqui. É um conteúdo que já há muito pouca gente faz mesmo. Que é uma pena. Sinceramente. Porque isto é uma ótima cena para os novos jogadores. A prepará-los. E pronto. É isto malta. Vou-me embora. Tenho que ir gravar o vídeo de hoje. O Reaper. Espera aí. O Reaper não tem nada que saber. Ó Sansoro. É tipo. Tu tens a build no Snowcrows. Eu meto-te aí. Eu meto-te aí o link. Espera aí. Meto-te aí o link. Power Reaper. Power Reaper. Está aqui. Esta é a build. Esta é a build Power Reaper. O meu Reaper é este. E pronto. Basicamente. É só. Quando é que saem as novas weapons? Já saiu. As novas weapons já saíram. No último patch. Sim. As fractals são melhores Capitone. As fractals são melhores Capitone. Mas a cena das fractals é que tem a cena da agony e se complica para new players. Mas sim. As fractals substituíram muitas das dungeons. Pronto. Isto é a build de Reaper. Neste caso. Full Berserker. É das builds mais fáceis de fazer. Em termos da cena de gear. É das cenas de gears mais fáceis de fazer. É literalmente. Pá. Horem. Até com laurels. Que é uma currency de login. Vocês conseguem fazer isto. Tipo. Vem aqui ao Wizard's Vault. Desbloqueiam bags of laurels. E compram a cena de trinkets e a cena de gear. E o Carasens. Isto é fácil mesmo de fazer. Este gear. Pronto. Para as trinkets então é mesmo super fácil de fazer. Pronto. E é uma build super simples de usar. Dá bem da devos. Pronto. É isto. Adeus amigos. Grande abraço. Vamos embora. Acho que já esclareci o suficiente. Fazemos outra sessão de esclarecimento de dúvidas. No outro lado.